Estamos aqui no estádio Alviazul, de volta para conversar agora com o Darlan, jogador do Lojadense. Neste domingo tem jogo do Alviazul contra a União Frederiquense. É o primeiro jogo da semifinal já valendo vaga na Elite. Tudo bem, Darlan? Como é que está? Tudo bem. Graças a Deus estamos aí nesta sequência. Temos um jogo importante aí sábado, já aproveitando aqui para convocar toda a torcida, dizer que esperamos todos vocês aqui, precisamos de vocês. E é isso aí. Bom, tu perdeu o primeiro jogo de corpo no jogo contra o Cruzeiro. O pessoal na resenha aí, os caras estão te metralhando. Como é que o alemão foi perder o jogo? Mas o cara é uma parede, né? Eu achei que ia dar, mas não deu. Às vezes acontece, né, Moisés? E aconteceu e muitos do nosso time fizeram assim, eu vi. Estão te secando, estão me secando. Está anotadinho, está anotadinho e eu vou pegar cada um deles. Agora, a maneira como tu te dedica, né? O jogo já estava 2x0, tu não é de perder a jogada. Esses dias eu conversava com o Luque, ele disse que o cara mais chato do time é tu, que não gosta de errar, passa em treino, ficar cobrando todo mundo. Eu acho que é isso que torna o ajadense tão competitivo como foi até aqui na competição. Ah, eu sempre fui de trabalhar bastante, até porque sempre achei que se eu não trabalhasse, eu não ia jogar. Aí, e essa coisa de nunca desistir vendo a minha mãe, o dia que eu saí de casa, ela me olhou e falou que eu podia ir. Ela era contra jogar futebol, era contra eu sair de casa. O que ela queria que tu fizesse? Ela quisesse que eu ficava lá, estudasse, aquela coisa de mãe, eu era o bebê da casa, então... Isso, lá em Porto Xavier. Lá em Porto Xavier, e ela disse que se eu fosse era para mim ir, mas que era para fazer cada dia valer a pena. E eu busco, no meu dia a dia, fazer realmente cada dia valer a pena, dando o meu melhor. Dá para se dizer já, porque o time é muito novo, né? Mas é um time que há várias temporadas vem jogando junto. A base é uma base muito sólida e muito parecida com os outros anos. Primeiro com o Daniel Franco, depois com o Serginho e na segunda temporada com o Serginho. Depois chegou a pandemia, parou e agora com o Gelson Conte. Virou uma família o Lajadense? Ah, com certeza. Muitos de nós já tinham jogado juntos, já nos conhecíamos bastante. E quando se tem uma amizade a mais, vira uma coisa mais fácil, até porque tu conhecer, não precisa começar tudo zero, nós já começamos à frente. E algumas posições foram pontuadas, trouxeram alguns caras que nos abraçaram, sentiram o que realmente é o Lajadense e tá aí essa campanha aí que estamos fazendo. E louvar e exaltar também o nome de Deus, porque ele que nos dá força, ele que nos capacita. Tem ansiedade antes da decisão? Como é que tá o grupo? Como é que tu tá? O grupo tá bem tranquilo, estamos trabalhando forte, sabemos da nossa responsabilidade. Sabemos que vai ser duas partidas muito difíceis, mas estamos trabalhando muito forte. Claro que a ansiedade vai vir, até porque é uma decisão. E todo mundo que tá aqui nesse grupo sonha com esse acesso, pode ter certeza. É um sonho particular meu, o dia que eu vim pra cá eu falei, bah, se Deus quiser eu vou realizar esse sonho e tá aí a oportunidade e vamos à luta. O Frederiquense, a gente nota internamente lá o time tá muito confiante que ele vai subir. A mesma coisa a gente vê aqui em Lajado. Vocês estão todos muito confiantes que vão subir, que vão conseguir esse acesso. É no detalhe, é na qualidade, é na força? Como é que se chega na primeira divisão? Com certeza é um pouco de tudo isso que tu falou. Eu acredito que, assim como o Ariel falou anteriormente, é naquela equipe que vai errar menos. Vai na concentração, a que tá mais concentrada, a que querer mais, a que errar menos, eu acredito que vai levar esse acesso e se Deus quiser vai ser nosso. Eu tô fazendo uma enquete, quem é o maior palhação da turma aí? Ah, eu não preciso falar, eu acho que não foi o primeiro. O Ariel é o bobo alegre da galera. É? É. Ele é o malucão. Ele é, ele fala que é tímido, mas quando tá lá, só tu e ele tu vê que o cara é uma resenha. Eu brinco às vezes, né? O Ariel é um grande brincalhão jogando, ele joga meio brincando, né? É, ele tem esse jeito dele. Guri do bem, mas incomoda pra caramba. Às vezes eu quero arrebentar ele. Mas daí o cara vai ali do lado, pensa um pouquinho, conta até 10 e... Olha, ó, fica de boa, só sai de perto de mim. Você tem um sonho de ver esse estádio aqui lotado no domingo? Ah, com certeza. Com certeza. Sabemos que o poder da torcida é grande. Agora que tá... Começamos o campeonato não podendo e ao decorrer do campeonato liberou e eles nos ajudaram bastante, nos deram bastante apoio e com certeza no domingo vamos precisar de todo mundo. O Gelson é chato ou muito chato? Ah, depende dos dias, né? O Gelson, nós sempre falamos que o Gelson é... Que ele é chatão, a gente vê nos treinos, né? Ele é chatão, mas ele é paizão. Quando tu precisa, ele tá ali pra te ajudar, pra te dar orientação. E quando tem que ser chato, tem que ser chato mesmo. E muitas vezes a gente dá... Ele tem que ser chato. Nós merecemos que ele seja chato, mas... Parabenizar ele pelo trabalho aí, que é paizão. Jogador de futebol não tem folga. Até na entrevista tem pressão, né? É, essa plateia aí é boa. Mandar um abraço aí, meus queridos. Deus te abençoe. Olha aí, ó. Tem uma plateia grande aí, Dardo. Mas aqui é sempre assim. Tudo que tu vai fazer, tu tem que cuidar os lados, cuidar atrás das paredes. Porque eles sempre estão ali de olho pra te zoar depois. O palhação é o areal, mas quem é que é o rei da sacanagem? Quem é que é o cara que faz mais sacanagem? O cara que coloca a pedra na mochila do outro? É o Iago. É o Iago, é. É o Iago. E desde o dia que nós chegamos aqui, eu e o Iago temos uma briga aí. Então, se tu vai sair do quarto, o cara tem que te abrir a porta. Se deixar aberto, ele vai lá e sacaneia tudo. E essas brincadeiras aí, sadia, que fazem nós fechar cada vez mais, né? E correr um pelo outro ali dentro, um pela família do outro. E tá dando certo. Show. Tá aí o Darlan conversando com a gente aqui no Esporte Grupo Independente.